Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Baixinha, da cor do pecado Da bunda grande e do cabelo cacheado Quando eu te vi, eu fiquei apaixonado Imaginando tu de quarto, te botando de lado Te tacando pau bolado, tu sentando pra caralho Baixinha, moreninha, da cor do pecado Da bunda grande e do cabelo cacheado Tu sentando pra caralho Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Baixinha, moreninha, da bunda grande e do cabelo cacheado Quando ela passa, chama a atenção Da cor do pecado com seu lindo rabão Me deixa apaixonado teu cabelo cacheado Eu fico imaginando eu puxando tu de quarto Baixinha, moreninha, da cor do pecado Da bunda grande e do cabelo cacheado Quando eu te vi, eu fiquei apaixonado Imaginando tu de quarto, te botando de lado Te tacando pau bolado, tu sentando pra caralho Baixinha, moreninha, da cor do pecado Baixinha, moreninha, da cor do pecado Da bunda grande e do cabelo cacheado Tu sentando pra caralho 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 Baixinha, moreninha, da cor do pecado Parta na batida, eu vou te deixar louco Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Da bunda grande e do cabelo cacheado Da bunda grande e do cabelo cacheado Baixinha